Fala aí galera, aqui é o Pedro e o Miguel, e hoje a gente tá mais uma vez no Légio Basso das Rezinhos, gostam? Gente, gente, eu vou, eu vou ligar o acionamento, tá muito calor, não tá o controle, Pedro, vai, tá aqui, ó, liga, vai, boa, ah, vou aumentar um pouquinho aqui, que tá muito calor, meu, cara, só pra te tirar a camiseta, então, o Miguel dá conta pro vídeo, tô, olha só, espero que eu vou tirar minha camiseta, vou tirar minha camiseta, é, o Miguel tá tirando a minha camiseta, enquanto isso, eu vou ver aqui, tá doido, nossa, eu tinha um negócio aqui, ah, mas, eu tento transformar, pequeno, ó, Pedro, eu acho que eu também consigo fazer, né, é pra mim, eu acho, cara, eu vou ligar aqui os fios, saquei, eu vou ter que tirar, me perdi, é, eu acho que eu vou ter que ficar na forma pequena, eu acho que vai ter outras visões que foi ligado, então, tá bom, já fiquei aqui, só fome, deixa eu rastrear algum negócio aqui, um já tá, Pedro, muito fácil, Miguel, aqui é pra você, vai fazendo as coisas que eu venho aqui pra, Pedro, tem outra, que, foto do Superman, me perdi, é, eu acho que está tudo, ah, perdi, eu achei uma coisa aqui pra montar, aqui, bolinha, bolinha, bolinha apertada, não, Miguel, você tem que ficar apertando bolinha ali, você tem que deixar, Miguel, daí não dá certo, e aí, gente, a gente vai jogar essa fase montante, então, a gente já sabe como é, né, aí, deu um chute, eu não sei como que é, Pedro, ótimo, tá, tuas estão certas, nossa, até que tá bonito, até que tá bonito, vamos pra fase, deixa eu ver qual é, é, é aquela do foguete mesmo, Aviso, uso não autorizado do teleporte deslizante. Precisaremos de ajuda. Chamando todos os membros da Liga da Justiça, chamando todos os membros da Liga da Justiça, feitei, violação de gótico vermelho na torre de observação. Ficou ótimo! Os membros da Liga da Justiça, chamando todos os membros da Liga da Justiça. Mayday. Mayday. Chamando todos os membros da Liga da Justiça. Sobremesa? Mayday. Chamando todos os membros da Liga da Justiça. Não, queremos a cor, por favor. Nunca temos um descanso. Chamando todos os membros da Liga da Justiça. Mayday. Ah, droga. São muitos bandidos. Temos uma violação de segurança, Justiça. Não é mais fácil você só me chamar de Batman. Nós vamos ajudar. O protocolo de segurança indica que eu fechei o teleporte para bloquear a fuga deles. É, eu sei. Vamos pegar outra carona. Pessoal, vamos ver. É, é aquela fase que eu já jogamos muito mesmo. Eu quero ir para o Robin. Ah, não. Só que ele tinha prometido. Ah, dessa vez não. Você tinha prometido. Eu não tinha prometido. Já tinha. Eu não tinha. Gente, o Miguel está mentindo. Não estou não. Você vai revisar depois. Tá bom. Tá bom. Acho que foi a impressão sua. Não foi não. Porque eu... Tá bom. Dessa vez eu vou... Fica... Dessa vez eu vou ficar... Assim mesmo, tá? Vou ficar assim. Não... Não dá, Miguel. Porque eu não falei. Se eu tivesse falado, tudo bem. O que você tinha falado. Deve haver uma forma de nos livrarmos desse cristal com segurança. Quebrar cristal? Ô, Pedro. Eu acho que consegue lançar. Não é um... Você quer se ter aí de lançar um... Socorro! Sai! Tem bomba! Não! Minha. Car! Consegue! Hele! Galão? Eu vou subir primeiro, tá? Vai, sobe. Você disse que só você conseguia, não conseguia, não conseguia comer, né? Ótimo. Perdeu ele quem tá com nós. Eu acho que é seu, né? Que louco, eu quero ver o tiquinho. É seu. É meu. Tragissônico. Que é esse? Ó. É. Uhu, meu. Foi legal. É legal. Agora, deixa eu destruir esses negócios. Aqui também. Eu tenho que ir a mais perto. Eu vou lá ir procurando um lanço desse que é pro robôzinho. Eu já tô com o personagem, eu vou pegar ele. Eu vou pegar alguma coisa pro robôzinho por aqui. Ah, o robôzinho. É. Uhuuu. 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 Vamos lá. Ô Pedro, a próxima fase vai ser Eu vou Ficar com o Batman, tá? Não 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 Olha Quanto você tem? Quanto você tem? 10 Ok, pega mais Ô Pedro, o que eu pegar Não vai pra próxima fase Olha só Ô Pedro, o que eu pegar e sobrar Não vai pra fase Será que eu vou procurar mais, né? Ô Pedro É 25 Você tá com 35 É 25 que precisa Sempre é 25 É, a gente tem que guardar um pouquinho Só que não dá pra guardar a pieta É, não dá mais A gente pode Se tiver outro dia A gente pode guardar também, né? Eu quero fazer Eu quero fazer Como é que eu vou fazer É, é, é azulina Gasolina 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 Quase pronto Só tem que encaixar o topo do foguete Mas como vamos subir até lá? Eu posso usar o meu jato Meu traje espacial deve estar por aqui em algum lugar Ah, e você viu? Traje espacial Eu sabia Desculpa Desculpa Uaaaaaah Desculpa 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 Ah, desculpa Eu vou dar um gajo original Desculpa Ai, tá muito escuro. Miguel, preciso do seu traje iluminoso. Ai, é muita luz. Vai! Vai! Ai, que coisa legal. Então, o que eu tenho que fazer mesmo? Use o rover para procurar o meu traje espacial. É, vai. Por que o seu traje espacial estaria aqui? Não tinha mais espaço no armário. Acabando, tá acabando. Hum, olha quem é ele. Olha, tem mais um ali, ó. Vamos sair desse carrinho. Ah, você só vai sair dele quando você fazer tudo isso com o carrinho. Você que iria fazer? Sim. Olha. Vou botar um lugar pra mais outras. Miguel, onde tem moedinha, quer dizer que tem. Ah, tá. Olha lá, você viu? Vai. Vai. Tem que aparecer três. Peraí. Mas, fica aí. Tem que aparecer três. Ah, gente. O Miguel não tá sabendo fazer isso direito. Não, é porque tem que aparecer bolinha. Não precisa aparecer. O que eu faço? Nossa, o Miguel não sabe de nada. Piedro. Vai. Tem que aparecer bolinha. Tem que aparecer bolinha. Tem que aparecer bolinha, filho. É que vou... Tá longe. eu tava falando que não precisava parecer bolinha e precisa parecer bolinha eu acho que agora é meu que age o clave espacial você tem quanto você tem quatro você tem quanto p5 quando vai aparecer o outro meu que eu acho que você tem um e cada fase tem um tem é eu acho que é um pouco mais pra frente Miguel ai desculpa gasolina pro meu carro tá acabando na verdade já acabou gasolina 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 já pensou que a gente conseguia se eu tivesse luz eu vim aqui pegar gasolina vem ai eu vou pegar o passado eu vou ser o primeiro que bom que meu laser pode fazer um recorte naquele painel de ouro que legal que legal pera ai que eu vou fazer um jeito pra você fugir aqui tá pera ai que eu vou fazer um recorte tá sendo difícil ai pera ai você tem um laser eu já sei eu já sei porque não tava indo ok eu já sei ah eu quero fazer eu sei mas o meu tem um caso eu vou ser aqui vai aqui vai vai uma cuidado para não pegar um personagem, porque uma vez eu acabei de pegar um personagem sem querer a gente tem que chegar até lá, não aparecer esses negócios, eu vejo um personagem, ou seja, o personagem faz parte de você sabe o que, então a gente tem que sair desse lado bem junto Ah não, não faz isso Miguel, é o personagem, eu apertei sem querer? Aham, você não pode ir em cima, não vai naquele negócio, toma, agora é Super Mario, é Super Mario, agora é Super Mario, é só que eu vou pegar esse agora, tá? Pula, Super Mario, pula, depende que você for rápido, oh Pedro, só que eu quero pegar, ah Miguel, mas depende que você for rápido, eu não vou ficar esperando uma eternidade Pega por favor, pelo menos a gente morreu junto, olha Miguel, eu não vou ficar esperando você, vai demorar muito, vai acabar o tempo de vídeo, tal, 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 porque a gente é até 30 minutos de vídeo, e quantos minutos já foi? Volta, eu não sei, mas eu acho que já foi um, mas aí, ah, pega, 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 seu chato, esse daqui é fácil, não tem como você errar, é só ficar andando, eu sei, se você errar, vou desmaiar, tá? Não, esse é pegadinha Miguel, foi quase pegadinha, é pegadinha Miguel, eu tinha falado, pegadinha, viu? Ó, como eu tô bonzinho, eu vou te esperar, ô Miguel, ai bonzinho, pede, me espera, socorro, 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 eu vou te esperar lá no final, não, 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 poxa vida meu, ai essa parte é fácil, não é para ficar pulando, é para só andar, ai não, Pedro, mas espera aí, que aí não sai, ah, não Miguel, você tem que ficar quando vir mesmo, tá, olha, não vai, que eu falo quando você vai proteger, vai, tá andando, não para, não, para esse lado não, eu vou pegar um pouco, ai tá vendo Miguel, assim eu vou acabar pegando, ah, vou pegar, isso é muito chato, é, mas você tem que treinar mais, meu Pedro, só que eu já treinei, não posso, eu sei que é muito chato, então, o que a gente já fez eu consegui, de forma é esse, de 5 minutos, eu vou ficar bravo, e aí você tem que fazer tudo, vou falar uma coisa, depois a gente vai treinar, entendeu? Na verdade, só eu vou treinar, só você vai treinar, entendeu? O relógio está correndo, decolamos! Lanterna Verde do Setor 2814, posso deter os invasores até que a ajuda chegue, o assunto do Objeto Alienígena não pode esperar, descubra o máximo que puder e nos informe, pode me chamar de Hal. Olá, caçador de Marte, rendam-se agora. Tudo bem, mas primeiro, eu quero que você conheça todo mundo, esse é o Vagalume, trouxemos ele conosco porque sabemos que você adora um foguinho, mas o fogo na verdade é minha única fraqueza, ah, Ajudaria muito se você parasse de jogar, e me ajudasse a controlar o computador principal. Mas eu gosto de jogos. Aqui! Acesso concedido. Todos os seus cabelos arrepiaram, ou melhor, suas sobrancelhas. Alerta de perímetro, veículo se aproximando. Estágio interior descartado. Posicionar painéis solares. Deve dar um trabalhão garantir que tudo que ele dirija ao voo e se pareça com um morcego. Coringa, detenha-o antes que ele chegue aqui. Eu vou acabar com ele do jeito antigo. Vamos! Vamos! Ah, eu sou o Batman. Toma essa! Não, não sei o Robin, eu sou o Batman. Toma! Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Adorei essa sua navezinha. Vamos nos divertir um pouco. Eu trouxe uns amigos comigo hoje, Batman. Diz, oi, Grandy. Oi, Grandy. Ah, as clássicas são as melhores. Eu não sei o que é pior. Essas coisas nos atacando ou a voz chata do Coringa? Toma, 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 toma. Toma! Você está indo bem. Bem, até demais. Vamos deixar isso mais interessante. Mais chato. Nos terceiros macarados... Só que for. Coringa vai... Ah, desculpe, mas não estamos mais aceitando chamadas na Rádio Coringa hoje. Temos de novo, vamos lá. Toma! Já, ele precisou de mísseis. Eu tenho uma. Vamos só. Vamos só. Ah, eu preciso de um mísseis. Peguei um mísseis. Bolinha! Uhul! Fala, eu tô mais um. Eu vou pegar a última mísseis, o que eu achar, tá? Tá bom, toma. Tá muito. Legal, tamo junto. Toma, toma. Toma! Toma! Legal, mísseis! Legal, pega um mísseis! Óbvio! Ih! Legal, você cuidou de todas as bombas. Agora eu vou colocar na bomba a massa. Não! Ah, eu ainda penso que eu ainda tô com mísseis. Bolinha! Uhul! Hora de pensar em sair do convencional. Ou deveríamos fazer uma convenção. Não! Mas que diabos é essa coisa? Onde ele consegue esses... Brinquedos espaciais gigantes? Robin, precisamos encontrar o... Estamos chocando. Fui! A gente tem que derrotar esse foguete. Onde ele está? Ai, ele tá junto comigo! Cuidado, a gente vai precisar de mísseis. Boa, achei ele. Achei ele. O que é ele? Oh, não! Toma! Cartel uma mísseis. Toma! Peguei o outro mísseis. Agora é só achar o foguete. Uhul! Toma! Oh, Pedro. Eu não tô achando nenhum mísseis. Aí! Pega o mísseis. Pegou o mísseis. O poder tá com o mísseis. Agora é só achar ele e apertar a bolinha. Quando você pegar o mísseis, se tiver com o mísseis, se tiver para agitar a minha, é só apertar a bolinha. Tentei chamar o mísseis. Ai! Ele tá junto comigo! Puxa o mísseis. Tá com ele! Puxa o mísseis. Olha, Miguel! Miguel! Eu tô com o mísseis. Tinha um bem escondido lá embaixo. Puxa o mísseis. 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 Mais uma pitada de míssel É o que eu acho que vou achar muito Achou! Agora vou pular! Bolinha! Bolinha! Vai! Vai acertar! Opa! Acho que tenho que usar uma das minhas super bombas Opa! Pode deixar comigo! Não, Robin! Uh oh! Já cansei de atirar em mim Tchauzinho, menino prodígio Valeu! Você tem algum outro truque? Não! Precisava demorar tanto Desculpe! Garçom demorou com a conta Vou levar o Robin para o avião Achei um jeito de entrar Vamos precisar de um avião maior Ae sim! Ótimo! Eu sou quem? Eu sou quem? Eu sou o Flash! Não, eu que... Tá bom! Agora eu vou ser o Batman Só que só tenho os próximos fósseis Eu já ganhei um montão de equipamentos Traz explosivos, trazes adicionais Eu posso ver? Ô Pedro, posso ver essas armaduras? Eu posso ver elas? Como elas são? Bom, deixa eu ver Traz máquina de lavar! Ô Pedro, deixa eu ver direito se é isso Eu tô com vontade de máquina de lavar Socorro!